Fala galera do meu canal, beleza com vocês? Estamos aqui na Vida de Música, hoje estamos em um lugar muito top aqui, mano, eu estou com o meu colega Wexlan aqui, nas violas aqui, né, hoje eu vou cantar do Eli, certo, do Eli Marques aqui, mano, um lugar muito lindo, mano, assim, uma coisa que eu acho interessante é os lugares que a música nos proporciona, está, não é, eu vou de mim mesmo nem saber que existia um lugar desse aqui, galera, vou mostrar umas imagens bacanas pra vocês aí, mas muito lindo, a gente estava até começando pra bater um violão, né, um peixinho assado aqui, mas muito top mesmo, galera, vida de músico aí, valeu galera! Segura a carteira apaixonado, ouve eu ler! O estado decadente que eu tô A princesa decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor A dor do que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te propor, amor É minha cor do mesmo que acabou Ela queima o arroz Ela queima o arroz Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só é nada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Fala galera, beleza com vocês? Mais um fim de um show aí na vida de músico que vocês puderam curtir um pouquinho aqui Aqui é uma represa, né, um local aqui em São Paulo Local muito bom pra galera que gosta de divertir, de extrair A gente veio pra trabalhar, claro, né? Então assim, a gente só pôde apreciar essa vista maravilhosa aí Quando vocês viram um pouquinho, né? Agora já são seis e pouca da noite aí Como já, indo embora já Mas um lugar muito bacana, galera A galera anda de jet ski, né? Barco aí, então assim Toma banho também, assim É um lugar imenso assim Eu vou colocar o nome aí do local E onde fica aqui pra vocês Valeu galera!